Opa! Tô aqui de volta no meu canal do YouTube e dessa vez com quem? Comigo! Xilique Neto. Mentira. Olha! Caraca, o bullying já começa. Felipe Neto, eu não vou começar a fazer bullying, porque senão você vai começar a me chamar de apelidos. Tá bom, tá. Eu não vou. Eu vou me comportar. Vamos cortar aqui nesse momento, né, querido? Já que esse é um canal sério, né, que fala sobre assuntos sérios e importantes, eu vou me comportar. Tá bom, então. Gente, eu aproveitei que a gente tá aqui nos bastidores do Miami Real, em Miami. Ainda bem, né, Miami Real, aqui em Nova Iguaçu, que é tudo falso. Maravilhoso. Quem? Isso aqui, né, isso aqui é quase o calçador de Madureira. É croma. É croma. A gente tá num fundo verde, a série toda é gravada em Nova Iguaçu. Exatamente. Como que a gente não ia contar isso pro pessoal aqui nesse canal que fala a verdade? Gente, mas aí eu aproveitei, a primeira vez que eu participo, quer dizer, vou gravar nos bastidores de uma websérie do Grupo It Brasil. Então, aproveitei que eu tô aqui com os meninos e vou gravar com o Felipe, pra mostrar que ele tem muito sangue de empreendedor. É, nem todo mundo sabe disso. É, exatamente. Eu sei que ele já deu um milhão de entrevistas por aí, mas eu gostaria de trazer ele pro canal pra poder fazer o digital business, porque vocês sabem que aqui senta todo mundo e tem aí o pezinho no empreendedorismo, pra mostrar que influenciador digital também sabe fazer negócio, né? Tem que saber fazer. E tem que saber fazer, exatamente. E aí, eu queria começar perguntando o seu primeiro emprego. Trabalho, emprego, carteira assinada, não assinada? Não assinada. Eu tinha 13 anos de idade. Aí eu decidi nas férias da escola trabalhar pra conseguir juntar dinheiro pra abrir meu primeiro negócio. Bizarro. 13 anos de idade? Com 13. Eu fui trabalhar como vendedor numa loja que tinha no centro da cidade, que vendia petrechos de metais pra camelôs fazerem chaveiros e tal. E aí eu vendia lá. Era uma loja, tipo, foda-se, assim. E aí eu juntei um dinheirinho, muito pouco dinheiro, e abri um serviço de telemensagem. Que era um negócio que eu fazia de casa. A pessoa ligava, contratava telemensagem de aniversário e eu fazia o telefonema, fazia a transação e tal e recebia o dinheirinho. 13 e 14 ali. Gente, maravilhoso. Mas tem essa veia empreendedora familiar ou você do nada começou isso também? Não tem, cara. Minha mãe era secretária, né? Sabe, hoje ela é coordenadora de uma escola, mas ela era secretária. E o meu pai, puta, começando psicologia. Nada de empreendedorismo. Por isso que é bizarro isso, porque eu não sei se você nasce com aptidão genética. Eu não sei. Você acha que nasce? Eu acho que a pessoa nasce, porque eu também não, meus pais não são empreendedores e... E vem desde antes, porque eu lembro que eu com 9, 10 anos, eu juntava meus primos pra fazer bijuteria, sabe? E eles venderem a bijuteria e eu administrava o negócio. Eu acho que é um negócio que meio que você tem uma aptidão genética. Isso é muito recorrente aqui, porque todo mundo que sentou aqui no Digital Business e você que tá assistindo esse vídeo vai poder também conferir os outros Digital Business que tem aqui no canal. Todo mundo fala isso, que senta aqui. Quando era criança, fazia algum negócio pra vender na escola, fazia doce, fazia não sei o quê. E aí ia florando e ao longo dos anos foi aperfeiçoando. Estranho isso, né? É um caso a ser estudado. Como se tivesse no teu DNA, assim, o negócio de criar empresa, se fuder. Porque empreender também é se fuder. Querido, a gente passa cada perrengue, né? Você chegou a falir, empresa? Não. Não chegou a falir? Tá merda, velho. Eu fali 3 antes da primeira da série. Contando essa, né? Contando essa de 13, 14 anos, né? Porque eu fali 3 empresas até eu realmente... Dá certo. Dá certo. Consegui acertar. E aí eu queria saber agora o seu maior desafio entre você começar a empreender e você emplacar um negócio que deu certo. Cara, o maior desafio pra mim esbarrava num fato muito importante, que eu só fui descobrir agora. É? Recente. Eu sou empreendedor, eu não sou empresário. E essa diferença... Vamos falar dessa diferença aqui, que é muito importante. Essa diferença muita gente não se liga. É o seguinte, o empreendedor, ao meu ver, tá? Isso não é uma coisa acadêmica. É. O empreendedor, ao meu ver, ele é o cara que cria, ele é o cara que pensa, ele é o cara que tem iniciativa. Vigilumbra negócios, né? Exato. E o modo empreendedor de você viver, ele não precisa ser necessariamente abrindo empresa. Você pode ser um empreendedor na vida, você viver de uma forma empreendedora. Não necessariamente você tá abrindo CNPJ, mas você tá sendo empreendedor na sua vida. Concordo. E eu sou um empreendedor, eu crio conteúdo, eu crio arte, eu crio peça, eu tô criando um filme, eu tô sempre criando alguma coisa. E com negócios eu sou assim, eu gosto de criar. Tocar a administração do negócio não é pra mim. Eu não sou o cara de reunião, eu não sou o cara de planilha, eu não sou o cara de não arriscar. Isso é muito bom fazer isso. De ser pé no chão, eu não sou. Então as minhas outras empresas eu fali por isso, porque eu precisava ter sido esse cara. Essa agora, ela deu tão certo que mesmo eu não sendo esse cara, a empresa foi bem. Mas poderia ter sido muito melhor se eu fosse, entendeu? E hoje, agora eu vendi as empresas e elas estão explodindo, vai dar super certo, bem mais. Então hoje o que eu penso? O que eu botei na minha cabeça? Eu ainda vou criar muitos negócios ao longo da minha vida, mas eu não vou mais tocar esses negócios. Eu vou criar e vou trazer uma parte Brasil pra... Querido! Mas não ela, no caso que ela vai ser grande demais, eu não vou conseguir. Mentira, faz isso não. Mas eu queria saber uma coisa, porque eu já sei que você não fez faculdade. Não. Mas eu tenho uma coisa que ele fez que eu morro de inveja. Curso em Harvard. Puta! Fala pra gente, qual foi a expectativa versus realidade ali? O que você esperava e o que de fato você teve ali naquela experiência? Isso é que mudou a tua vida. Eu dei um salto de vida. Assim, eu fui pra Boston um cara e voltei outro. E foi um curso de um mês. Por quê? Por quê? Porque você descobre forma... Assim, primeiro, o método de ensino em Harvard, sabe? Você que nunca estudou num curso americano, que siga o modelo de ensino americano, você não tem ideia de como é foda você ter uma aula nos Estados Unidos. Assim, o método de estudo de caso, com participação dos alunos, o tempo interativa, é uma coisa que você fica louco de querer falar e participar e o outro fala e você discorda e vira uma discussão sadia com todo mundo querendo se ajudar e o professor é um mediador, assim, o professor. Ele é... Por que você acha isso? Por que você acha isso? Eu aprendi muito sobre essa questão de empreender. Empreender na vida. Aula de contabilidade em Harvard. Eu falei, puta, essa vai ser a parte que eu vou odiar. Ah, eu ficava assim, ó. Cara... Porque era... Essa é a vontade aqui agora. É foda, velho. É muito foda. Porque análise risco da parada. E você passa a perceber que muda uma chave no seu cérebro, que agora eu uso análise de risco pra tudo. Entendeu? Tipo, eu vou fazer análise de risco quando eu vou criar um vídeo, quando eu vou fazer um canal, quando eu vou fazer qualquer coisa. Então, assim, é transformador demais. Demais, demais, demais. Tenta fazer. Eu vou. Faz a aplicação lá, cara. Sério. Talvez você consiga. Que me aguarde. Você tem total capacidade de ser porque você tem casos, você tem empresa, você tem faturamento, você tem tudo. Você é jovem. Eles prezam muito pra essas porra. Ó. Quem sabe um dia, né, gente? Vai, faz. E eu queria saber uma coisa. Eu já sei algumas inspirações, né, no mundo do YouTube. Você já falou do PewDiePie em alguns lugares. PewDiePie. Mas no mundo dos negócios. No mundo dos negócios. É, é, depois que eu percebi essa questão de que eu sou um empreendedor mais do que um administrador, essa minha visão mudou um pouco. É, eu acho que o Flávio Augusto é pra mim o cara, né, o... Sou muito fã. Muita gente não sabe disso, mas o Flávio, ele foi meu mentor quando eu decidi abrir a Parafernália, a Paramaker, ele fazia reuniões de Skype longas comigo, ele me ensinou muita coisa, o Flávio. Nossa, mais uma coisa pra eu poder sair dessa entrevista aqui hoje morrendo de inveja. Enfim, beijo. Te amo, Flávio, pro resto da minha vida. Quero te conhecer, ó. E vamos fazer negócio um dia. Já falei de você pra ele. Olha, mentira. Já falei. Falei que é um empresário brasileiro que você precisa conhecer, a Patrícia e tal. Claro que ele é um bilhão de coisas pra fazer, mas... Mais um dia a gente chega lá, hein? Vai, lógico que vai. E o Flávio é uma inspiração pra mim, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista de criação, ideia, inovação, tem uns caras que eu admiro muito. Que são gringos. O Jeff Bezos, por motivos óbvios. Howard Schultz, que foi o cara que criou a Starbucks. E depois, quando a Starbucks tava falindo, ele retomou, ele pegou as rédeas da Starbucks de novo e, pum, botou o bagulho na estratosfera. Pra valer bilhões. Ele é foda. E um cara chamado Tony Schaes, que eu não sei falar o sobrenome dele. Ele foi o cara que criou a Zappos. Lembra? Loja de sapato, roupa. Na Europa é muito famoso. Puta que pariu que esse cara fez. Ele pegou e falou assim, ah, vou vender sapato online. E as pessoas falaram, você é doente mental? Quem compra sapato online? Sapato você precisa calçar. Ele falou, foda-se. Aí ele criou a Zappos, que foi vendida por um bilhão de dólares pra Amazon. Entendeu? O cara é foda. E tudo pensando na relação consumidor-presa. E como fazer essa relação ser extremamente inovadora. Então ele mandava o sapato pra casa da pessoa, ela podia devolver sem pagar. É o que eu falo agora. Isso acontece muito. Eu tenho amigas na Europa e elas quando fazem compras, chegam e falam, cara, por que você comprou esses 500 caixas de sapato? Não, não. Eu vim escolher, eu vou devolver, eu vou ficar com algumas. É muito foda. Isso é muito experiência de compra, nota mil. Ele criou um lance de experiência de relação do consumidor com a parada tão absurdo, que se você ligar agora pra Zappos, porque ele vendeu pra Amazon, mas ele manteve-se como CEO e ele exige o mesmo padrão de qualidade. Se você ligar agora pra Zappos e falar, eu tô na rua tal, eu queria pedir uma pizza, a atendente da Zappos vai te dar uma lista de pizzarias próximas de você. Eles são treinados pra amarem quem liga. É uma coisa absurda. Demais. E é assim, você quer ser programador na Zappos, programar PHP, você vai ficar três meses como atendente de telemarketing primeiro. Olha. Atendendo telefone. Vamos encerrar. Vamos embora. Falando uma dica pra quem quer começar no mundo dos negócios. Porque no YouTube, se você quiser dar uma dica aí também, né, pode ser um plus, mas eu queria saber no mundo dos negócios. Cara, eu sou um cara que, por mais que eu não tenha estudo, o que eu mais prezo é pelo estudo. Por quê? Porque eu não tenho estudo acadêmico, mas eu tenho um lance de literatura que eu sou meio freak, eu leio pra caralho. Então, se não for, descubra o que te faz aprender. É professor? Procure curso. É livro? Lê pra caralho. Que é o meu caso, eu tenho mais facilidade com literatura. Mas não pense que você sabe muito, sabe? Porque o empreendedor, caralho, você vai se fuder tantas vezes. Uma tanta... Sério, velho. Compra livro de caso que deu errado, de empreendedor que se fudeu, aprende com quem errou e com quem acertou, porque o nego pensa muito só em quem acertou. É, não, aprende com o erro dos outros, que é mais barato, querido. É bem mais barato. É. Mas é isso, estude muito sendo com leitura ou com aula. Adorei. Obrigada. Linda. Obrigada. Gente, Miami Real sai dia 16 de janeiro no canal dele, então já vai lá, já se inscreve e vamos acompanhar, porque a websérie tá demais. Obrigada. Valeu, gente. Beijo.